De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana Meu amigo Joaquim Trabalha como um forneiro Trabalha durante a noite E dorme o dia inteiro Como é bom operário Dele encosta o patrão Pois não dorme o serviço Tem que aquecer o forno Sempre a de pau na mão Pois não dorme o serviço Tem que aquecer o forno Sempre a de pau na mão De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana Meu amigo Joaquim Escolheu profissão errada A mulher só vem de noite E sai de madrugada É assim a lei da vida Mas o casal se é É pena que o Joaquim Quando ele chega a casa Não tenha mulher na cama É pena que o Joaquim É pena que o Joaquim Quando ele chega a casa Não tenha mulher na cama De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana Meu amigo Joaquim Escolheu profissão errada A mulher só vem de noite E sai de madrugada É assim a lei da vida Mas o casal se ama É pena que o Joaquim Quando ele chega a casa Não tenha mulher na cama É pena que o Joaquim É pena que o Joaquim Quando ele chega a casa Não tenha mulher na cama De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a chama Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a лож de semana Só tem mulher no fim de semana De pau na mão pra manter a chama Obrigado.